Convido vocês para conhecerem esse charmoso apartamento no Jardim América. A cozinha é espaçosa e conta com uma ilha cheia de armários. Nesses 370 metros quadrados você encontra um living amplo que integra sala de jantar, home office, sala de estar e sala de TV. Como bónus, um pátio para relaxar e tomar café da manhã nos finais de semana. Tchau.